Música Na presidência dos trabalhos, a deputada Janaína Pascoal do PRTB que abriu o pequeno expediente com a fala na tribuna da deputada Letícia Guiá sobre a valorização das guardas municipais. Chegou até o meu conhecimento que existe um projeto de lei na Câmara Federal, projeto de lei número 488 de 2022 do nobre deputado Gurgel, que isenta imposto de renda e proventos de qualquer natureza e da apresentação de declaração de ajuste anual aos policiais militares, bombeiros militares, policiais civis, policiais federais, policiais rodoviários e os policiais penais. E os demais profissionais que atuem na prestação de atividade de segurança pública que trata do artigo 144 da Constituição. Esse projeto foi apresentado agora na Câmara dos Deputados dia 9 de março de 2022 e está aguardando a designação do relator da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. A Constituição Federal elenca em seu artigo 144 o rol de agentes de segurança pública e nós não podemos deixar destacar, eu estou aqui inclusive com a minha moção de apelo que está sendo encaminhada hoje mesmo para a Câmara dos Deputados, para o destacamento, para que as guardas municipais também estejam reconhecidas, estejam dentro desse projeto, que também recebam esse mesmo benefício que os demais policiais. O deputado Douglas Garcia foi à tribuna pedir que seja pautado pelo Colégio de Líderes o projeto de lei sobre a proibição do passaporte sanitário. Tanto a questão da proibição do passaporte sanitário como a cassação do deputado Arthur Duval, que é o que eu mais escuto, contatando ao deputado Douglas Garcia, somente no mês de abril. Nós vamos fazer pressão para que isso seja uma realidade, para que isso venha o quanto antes, porque nós não podemos esperar, nós não podemos mais postergar. São coisas que a população do estado de São Paulo quer ver sendo cumprida por este plenário o quanto antes. O deputado Ricardo Melão criticou o atendimento da Polícia Civil com relação aos boletins de ocorrência no 43º Distrito Policial, na cidade de Ademar, em Diadela. Eu queria fazer um apelo aqui, queria, através dessa tribuna, até pedir para que as notas taquigráficas desse discurso seja encaminhada às autoridades, e aqui eu vou, eu peço aqui especificamente para o secretário de Segurança do estado de São Paulo, gostaria que fosse encaminhado para ele as notas taquigráficas desse discurso, e também, né, o senhor João Camilo Pires de Campos, e também para o delegado-geral da Polícia Civil, o doutor Rui Ferraz Fontes, e também para o secretário-executivo da Polícia Civil, Yussef Abul Chaim. Gostaria que fosse encaminhada, vou também enviar um ofício justamente questionando para entender o porquê desse deslocamento, e o porquê de não se poder fazer boletim de ocorrência no 43º Distrito Policial, já que trata-se de um bairro bastante expressivo, onde tem muitas ocorrências de crime, e que, logicamente, tem uma população numerosa que precisa desse tipo de atendimento lá. Então fica aqui esse registro, né, peço aí a consideração das nossas autoridades para que isso seja solucionado devidamente encaminhado. A deputada Janaína Pascoal agradeceu o apoio ao projeto que proíbe a exigência de apresentação do cartão de vacinação da Covid-19 para acesso a locais públicos ou privados no Estado. Agradeço também a Câmara Municipal de Sorocaba, na pessoa do seu presidente, Gervino Cláudio Gonçalves, e a todos os senhores vereadores, pela moção de apoio do nobre Edil Dilan Roberto Viana Dantas, aprovada em sessão ordinária realizada pela Casa, uma moção de apoio ao projeto 668 de 2021, que é um projeto coletivo aqui na Casa. Eu agradeço porque esses apoios, aos pouquinhos, vão, vamos dizer assim, quebrando as resistências nessa luta tão importante de exercício de direitos, direito à saúde, direito ao trabalho, direito à educação. Legenda por Sônia Ruberti